Você é muito linda É a moça mais bela Que Deus criou pra mim É minha alma gêmea O ar que eu respiro A flor do meu jardim Fiquei a te esperar Vendo a hora passar Pra ter você aqui E matar a saudade Que o beijo gostoso Que fosse meu emprego Você é muito linda É a moça mais bela Que Deus criou pra mim É minha alma gêmea O ar que eu respiro A flor do meu jardim Fiquei a te esperar A linda hora passar Pra ter você aqui E matar a saudade Do beijo gostoso Que você deu em mim O beijo Que você me deu Vou dar pro lado No meu coração Pois valeu a pena Ter te esperado Meu amor Minha paixão Tudo é muito lindo E muito mais que lindo É de você aqui Pra te cumprir Pra te cumprir de beijo Mandar o meu desejo E te fazer feliz Valeu meu povo Obrigado aí Quem gostou Dá aquela curtida Ou comenta Ou compartilha Ficarei muito grato Vai lá no canal do youtube Geo e seus manos Valeu